Para o pai da adolescente, é difícil relembrar tudo o que aconteceu. Desci do carro, minha esposa desceu também. Escutei do carro, falar que ela tinha sido abusada. Aí na hora eu desesperei. Difícil lembrar de tudo? É bom não. Pai e mãe prestaram depoimento na sede da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Goiânia. Muito abalada, a mãe contou que a filha está traumatizada com tudo o que aconteceu. Está muito apavorada. Qualquer barulho que seja insignificante, ela assusta. Todos nós somos anastornados pelo momento, né? O estupro teria acontecido nesta clínica veterinária, que fica no Parque Amazônia, em Goiânia. Era o primeiro dia de estágio da adolescente de 17 anos. Seriam 12 horas de plantão, das 7 horas da noite de domingo até as 7 horas da manhã de segunda-feira. O pai conta que por volta das 8 horas da noite, ligou para a filha, perguntando se ela queria lanchar. Na ligação, a adolescente já teria relatado o comportamento do médico veterinário, que seria um dos donos da clínica. Estava abraçando, chegando perto, com brincadeirinha. Achou o tratamento muito estranho para um profissional que estava no primeiro dia de trabalho, né? Tinha uma hora e pouco de trabalho. Minutos depois, a estudante mandou este áudio para a mãe. Eu não gostei dele. Será que ele é o homem que a gente desconfia? Mas eu não gostei muito dele, não. Às 10h35 da noite, a adolescente mandou esta mensagem para o namorado, pedindo socorro. Ele pergunta se quer que chame a polícia. A adolescente responde com este áudio, que a Record TV teve acesso com exclusividade. Eu estou com muito medo. Para a mãe, a menina disse que o estupro teria acontecido numa sala, onde os plantonistas descansam. Ela estava sozinha e ela ainda foi na hora do lanche, ela pediu o lanche, só que ela nem chegou a comer. Quando ela foi abordada, assim, assustou. Quando ela ouviu um barulho, ela olhou, ele estava já de frente a ela. E ela assustou muito. Aí foi nesse momento que ele chegou nela. Com o depoimento dos pais da adolescente, a polícia espera agora o resultado dos exames do Instituto de Criminalística, que foram feitos no mesmo dia. Falta ainda ouvir o veterinário, o principal suspeito. Ele já disse para a polícia que vai se apresentar nas próximas horas para prestar depoimento. Deve apresentar nas próximas 48 horas. Está ciente da situação, da gravidade da situação, da acusação. Nós estamos aqui no campo de uma suposta fato ocorrido, né? Então ele está ciente, está sereno, está preocupado e vai prestar os esclarecimentos, tanto na polícia judiciária, quanto no poder judiciário. A delegada diz que o depoimento do veterinário é fundamental para a conclusão do inquérito. A oitiva dele é indispensável, né? Mesmo que seja para permanecer em silêncio, ele precisa comparecer até para que não fique configurada a intenção de fugir dessa investigação. Isso poderia acarretar, inclusive, a prisão preventiva dele. Desde que a denúncia foi trazida à tona pela Record TV Goiás, outras supostas vítimas entraram em contato na delegacia. Eu preciso dessas pessoas aqui na delegacia, eu preciso dessas mulheres que alegam ter sido vítima também de assédio, porque nós precisamos realmente construir uma investigação e até para que a gente possa, nesse processo de análise e apuração dos fatos, construir, inclusive, um perfil desse investigado. A família da adolescente espera que o caso seja esclarecido. Que ele pague por isso, né? Seja só mais um momento de espera, o que eu quero que dure pouco é que ele seja preso, ele tem que pagar pelo que fez.